O presidente italiano Sérgio Mattarella elogia a relação entre Roma e Berlim antes do aniversário do massacre de Marzaboto. Os partidos políticos austríacos realizam os últimos comícios de campanha antes das eleições de domingo. As forças de defesa israelitas dizem que Hassan Nasrallah foi morto após ataque cirúrgico ao quartel-general do Hezbollah. O responsável pela diplomacia europeia avisa que o Médio Oriente está a caminhar para uma guerra total. O presidente italiano Sérgio Mattarella saudou a grande relação entre Roma e Berlim numa visita de Estado de três dias à Alemanha. Ao lado do seu homólogo alemão, Frank-Walter Stannmayer, Mattarella pediu uma União Europeia mais forte e mais unida para responder aos desafios internacionais. A Tarela alertou ainda para os perigos do populismo e, ao falar sobre formas de acabar com a guerra na Ucrânia, defendeu que a paz não deve significar submissão. No domingo, os dois presidentes deslocam-se à Itália para assistir à cerimónia que assinala o 80º aniversário de uma das piores atrocidades cometidas contra civis pelos nazis. De 29 de setembro a 5 de outubro de 1944, as tropas das Waffen-SS mataram pelo menos 770 civis italianos na aldeia de Marzabotto, que continua a ser o tiroteio em massa mais mortífero da história de Itália. A maioria dos partidos políticos realizou os últimos comícios de campanha antes das eleições parlamentares de domingo. As sondagens mostram o Partido da Liberdade de extrema-direita na liderança, prevendo-se que obtenha mais de 28% no que poderá ser a sua primeira vitória eleitoral de sempre. Se o partido liderado por Herbert Kickl não assegurar uma maioria absoluta, poderá ser difícil encontrar parceiros de coligação. Em segundo lugar, com cerca de 24%, está o Partido Popular Austríaco, liderado por Karl Nehama. No comício de campanha, na sexta-feira, o atual chanceler excluiu a possibilidade de entrar numa coligação com o Partido da Liberdade. O Partido Social-Democrata, liderado por Andrés Babler, está em terceiro lugar nas sondagens, prevendo-se que obtenha cerca de 20% dos votos. Os últimos comícios, antes da votação de domingo, deverão ter lugar no sábado. Israel reivindicou a morte de Hassan Najhala, líder do Hezbollah, após ataques contra o quartel-general do grupo militante na sexta-feira à noite. O chefe do Estado-Maior de Israel, Erzi Alevi, disse que isto ainda não acabou e afirmou que o exército está a preparar mais ações. O exército está a preparar mais ações. Vários outros comandantes do Hezbollah foram também dados como mortos e entre as vítimas encontravam civis. O chefe da Diplomacia Externa da União Europeia, Josep Borrell, alertou para o facto de o Médio Oriente estar a caminhar para uma guerra total. Falando aos jornalistas em Nova Iorque, após uma sessão do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza, Borrell disse lamentar que nenhuma potência pareça capaz de parar bem na mineta da Neyahu. Estes comentários surgem no mesmo dia em que o exército israelita anunciou ter atingido o quartel-general do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute. Entretanto, Israel reivindicou a morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, nesses mesmos ataques. Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A Embaixada do Irã em Beirute condenou os ataques, afirmando que representa uma grave escalada que altera as regras do jogo. Horas antes de deixar Nova Iorque, Netanyahu afirmou que a campanha militar contra o Hezbollah é para continuar, frustrando assim as esperanças de um cessar-fogo apoiado pela comunidade internacional.